O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Joaquim de Castro, se reuniu com o professor PhD Celso Camilo do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG. Participaram também da reunião o auditor Paulo Henrique e o superintendente de informática do TCM, Marcelo de Oliveira. O tribunal quer ampliar a parceria que existe com a universidade. Para a sociedade é mais celeridade, mais performance do trabalho da fiscalização. Por parte das prefeituras, o apoio na indicação de eventual problema ou equívoco que tenha acontecido durante a prestação de contas. Então, nessa celeridade, a gente acaba economizando também recursos públicos. Com o quadro de pessoal, de auditoras que nós possuímos, é humanamente impossível auditar tudo. E a tendência e a nossa ideia é usar esse produto para a gente ser mais assertivo. Não para punir o jurisdicionado, mas para você receber a informação, checou com o que ele enviou, falou assim, não, ó, isso aqui é um alerta, corrige. Então, você vai dar transparência para as ações do tribunal. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.